Bom dia pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Rafaela e eu moro na Alemanha, né Cris? E hoje a gente vai fazer um passeio, que a gente vai no supermercado, a gente vai andando, né? A gente ainda tá em quarentena aqui, e aí eu vou caminhando com vocês, tá bom? A gente tá caminhando, hoje tá fazendo quantos graus, Cris? Eu sei que sabe. Tá aparecendo menos, né? A gente tá, assim, uma temperatura boa, não vamos reclamar. O Brasil tá super quente, e aqui tá assim, frio. Tem que ver se a minha mão não vai ficar muito gelada, Cris. Eu tô sem luva. Agora a gente tá indo no supermercado pra comprar algumas coisinhas, né, que faltam. Porque às vezes a gente vem uma vez na semana, duas vezes na semana, até três. E agora a gente vai passar lá no supermercado. E a gente tá de quarentena ainda, tá, gente? É por isso que eu tô assim com essa máscara, porque agora tem que usar máscara também na rua, aqui perto de casa. E agora também aumentou. E aí vocês vêm comigo pra vocês poderem estar vendo no supermercado. A gente não vai fazer compra. Porque a gente não faz compra, tá? E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, eu prefiro porque comprar aos poucos, porque parece que aqui estraga, e aí assim é mais fácil. Eu comprei banana, que é verde, aí eu tenho que esperar amadurecer. Comprei esse queijinho que vocês viram lá, comprei também essa balinha, esse tic-tac, porque quando você usa a máscara há muito tempo, precisa de uma bala, né? Não dá. Aí também vou ver se eu experimento essa açúcar aqui, que é uma açúcar diferente. Eu não sei se eu posso botar ela em chá, ou até mesmo no café, porque não é tão doce assim. Aí eu hoje também acabei aproveitando, comprei... eu quase não tô comprando muito dessa salsicha, mas agora eu comprei. Porque ela é separada, ela é pequenininha. Então é melhor, tá vendo? Tô há muito tempo sem comer pão, aí eu resolvi comprar esse aqui. Pasta de dente, que eu sempre preciso repor. Aí, maionese. Hoje eu consegui essa Nutella, mas essa Nutella pra mim ainda é grande, tem muito. 450 gramas, isso não é bom eu ter em casa, porque em uma crise eu posso comer muito, então melhor não ter. Mas eu quero fazer umas panquecas. Depois, eu vou experimentar essa panqueca aqui, que ela é pronta. Eu não sei se é boa, é a primeira vez que eu comprei, então eu vou fazer. Entendeu? É só colocar água aqui, mexer e depois você fazer assim na forma, né? E também comprei esse açúcar, que é tipo aquela açúcar pra enfeitar. E resolvei também comprar canelone. É tonelone, canelone. Que tem no Brasil, que no Brasil é caríssimo. No Brasil é super caro isso. Uma vez eu fui no restaurante, né? Aí eu paguei, acho que mais... Acho que foi uns 20 e pouco, quase 30. Acho que foi 30. Mas veio assim, 3, uns 3 canelones assim, uns 4, no máximo 5. Caríssimo no Brasil. Ah, e aqui não. Aqui você vai no supermercado, você compra esses pronto, faz o molho e coloca e come. Baratinho. E aqui peito de peru, acho que é hente. E foi essas foram as minhas comprinhas básicas. Comprei também papel, papel pra cozinha, né? Que eu tava precisando. Esse foi o básico, também comprei essa faquinha. Porque eu acho que essa faquinha, essas faquinhas daqui, eu gosto de faquinha pequena pra cortar tempero, legume. Eu não gosto daquela faca grande. E essa marca aqui, ela é boazinha. Essa marca. Que é a marca Vici. Porque tem umas que não corta nada. Aí eu quero ver se essa daqui vai funcionar. Porque se não funcionar, eu compro de outra marca que é muito boa. Porque ela é pequenininha, mas ela é bem amolada. E aí você não se machuca nem nada, entendeu? Só pra cortar o tempero mesmo. Eu gosto. E isso. Estamos aqui, gente. Esse é o meu vídeo. E agora eu vou ver se eu arrumo ali. Que ali, tá vendo? Tá bagunçado. Não é que tá bagunçado, é porque eu não tenho mais espaço. Eu tenho que sempre estar organizando. Pra tirar algumas coisas. Por causa da pandemia, a gente acaba comprando muita coisa e deixando. E aí eu preciso organizar isso aqui e fazer o feijão. Porque hoje eu vou fazer feijão. Mas esse feijão, calma aí, que eu vou mostrar pra vocês. É um feijão vermelho. Então, ó. Tá vendo? Feijão vermelhinho. Que eu vou fazer... Aqui é muito comum você comer chile com carne. Então, eu prefiro fazer o feijão do que comprar o feijão enlatado. Eu não gosto do feijão enlatado. Só não sei se for pra tirar a água e colocar na salada. Aí fica gostoso. Mas comer o feijão enlatado... Porque eu não gosto daquela água que fica no feijão. Porque o dali é química, né? Então, eu prefiro fazer esse feijãozinho. Vou botar pra cozinhar. E vou fazer essa carne aqui que eu comprei fresca. Porque aqui na Alemanha as carnes não são tão boas. Então, é melhor você comprar e fazer fresca. Senão, envelhece muito rápido. Fica velho rápido. Entendeu? Não tem sabor. Eles não são bons de carne. Também, essa semana, eu vou fazer alguns vídeos. Algumas coisas. Porque eu vou estar explicando algumas coisas que estão acontecendo comigo. Tem os tratamentos que eu também estou fazendo. Aí eu quero comentar um pouco dos meus tratamentos. E por isso também que eu fiquei sumidinha, gente. Mas é porque eu tinha que ir no médico. Eu tive que ir pra um lado e pro outro. E aproveitar que o meu marido tinha tirado férias. Pra poder estar me levando no médico aqui na Alemanha, tá? E eu quero desejar pra vocês que vocês sejam... Eu acredito que vocês continuam sendo muito e muito abençoados por Deus, tá? E tchau. Beijo. Tchau.